Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo, hoje estou com uma pistola aqui de Airsoft essa aqui é uma Glock G19 da marca WE e essa aqui é a geração 5 então ela é movida a Green Guys e dispara as bolinhas de plástico calibre 6mm aqui na caixa vem o manual com as informações aqui de manuseio o carregador dela, o magazine em metal, capacidade para 20 bolinhas mais ou menos coloco o gás aqui embaixo ela vem também a esses acessórios que é o backstrap que serve para colocar aqui atrás da empunhadura para quem tem uma mão dependendo do tamanho da mão, para deixar pegada aqui mais confortável tem essa opção do backstrap e também vem os pinos para acoplar, quem quiser fazer o encaixe aqui desse acessório é só trocar o pino, esse pino mais curto por um pino maior mas mais comprido para deixar ele encaixado já vou falar da pontinha, ela vem com essa ponta laranja encaixada originalmente eu tirei e coloquei uma rosqueável porque a WE tem a rosca, então eu coloquei uma ponta rosqueável eu vou fazer o vídeo sem a ponta aqui, aproveitar deixar a caixa de lado aqui então está aqui a Glock G19, uma Glock compacta ela tem o ferrolho em metal, corpo em polímero igual a Glock real essa aqui é a geração 5 então ela tem as bordas aqui do slide arredondados que é um dos principais diferenciais das gerações anteriores que é mais quadrado, essa aqui é mais arredondado isso facilita, é coldrear então eles fizeram esse detalhe aqui na geração 5 o da WE é liso, não tem marcação nenhuma nessa geração 5 pelo menos nesse lote que veio para mim tem marcaçãozinha aqui só na janela do ferrolho aqui o corpo dela também tem uma marcaçãozinha aqui no cabo do outro lado também tem a marcação da WE é uma pistola que é semi-automática ela tem blowback, ela para aberta quando acaba a bolinha tem a folga no cano aqui que é normal tem todas as travas funcionais o retém do ferrolho dela aqui é ambidestro outro diferencial para a geração anterior que para as glocks geração anteriores é só para destro e essa aqui tem opção para destro e para canhoto o retém do magazine aqui para destro eu não sei se dá para trocar de lado eu sei que na arma real, a glock geração 5 real de fogo dá para fazer a troca para quem é canhoto essa aqui da WE eu não sei se é possível tem a trava do gatilho que fica aqui colocando esse pneu para trás fica travado para frente está destravado e fora essa trava tem a trava natural do gatilho que é bem no meio do gatilho se não estiver com o dedo bem no meio não efetua o disparo tem que estar com o dedo bem no meio do gatilho senão ele não aciona aqui tem essas ranhuras aqui no gripe do cabo com esse detalhe recartilhado para deixar aqui a pegada bem firme é uma pistola bacana para quem gosta de glock uma glock compacta isso aqui é excelente para quem quer fazer treinamento de porte velado até a glock normal já dá mas essa aqui por ser menor parece ser mais bacana de poder fazer esse tipo de treinamento até para jogo de airsoft mesmo é muito legal então ele tem o trilho picatinny para colocar um acessório um laser ou uma lanterna deixa eu ver se eu tenho aqui para ver se cabe eu não sei onde que eu consigo achar vamos ver se dá para colocar porque o trilho dela é um pouco mais curto porque a pistola é compacta eu não sei se todos os tipos de lanterna ou de laser ele encaixa esse aqui encaixou então fica bacana aí ó já dá outra estética para quem gosta de colocar acessório tem essa opção do trilho então é muito bacana lembrando que a lanterna não acompanha o produto é vendido separadamente então ela também tem a regulagem do hop-up para fazer a regulagem é só colocar essas duas travas para baixo sem o carregador inserido e o slide aqui já sai para fazer a limpeza a manutenção e a regulagem do hop-up onde está meu dedo aqui tem a catraca que é para fazer a regulagem tem aqui a guia de mola com a mola recuperadora o noso, o cano e aí para fazer a montagem é só fazer o processo aqui inverso deixa eu fazer o processo inverso aqui colocou no trilho foi para trás soltou ele está preso novamente alça e massa de mira são fixos uma pistolinha bem legal a maioria do pessoal aí já conhece a Glock então não tem muito o que falar vamos fazer a pesagem dela aqui a diferença da Glock G17 vamos pegar aqui uma Glock G17 é o tamanho essa aqui é uma Glock G17 geração 5 também e essa aqui é a G19 geração 5 da mesma marca então a principal diferença é o tamanho isso vai dar para ter essa noção questão é só o comprimento mesmo aqui a G17 está por trás ela tem praticamente um dedo mais comprido de cano e e também um pouco mais curto aqui no pistol grip então é isso aqui não sei se vai dar para ter essa noção pelo vídeo não sei se vai dar para ver aqui mas era um pouco mais curto vou deixar assim G17 G19 G19 e G17 G17 ó deixar assim ó então uma arma mais curtinha né a Glock G17 a Glock já não é tão tão grande né ó bem bacana a G19 então é mais curta ainda bom deixa eu organizar aqui então vamos fazer aqui a pesagem da pistola pegar aqui a balança Então a pistola Sem bolinha e sem gás Pesa 669 gramas Aproximadamente Agora mudou o peso aqui Vamos ver, está zerado 668 gramas Só o carregador 245 gramas E só a pistola 424 gramas 668 gramas Agora vamos fazer aqui a cronagem dela Lembrando que é sempre com bolinha de 0,20 gramas Colocar as bolinhas aqui Colocar o gás Sempre com o magazine de ponta cabeça Coloquei o gás Coloquei as bolinhas Inserindo aqui na pistola E vamos ver quanto que essa pistola alcança Vou ligar o crono aqui, já está configurado Então vou fazer a ação dela Vai entrar uma bolinha no cano Está pronto para o disparo Vamos lá Vamos ver aqui Quanto que essa pistola alcança Olha pancada o barulho dessa arma 349.6 fps com 1.14 joule Então apesar de ser compacta Olha só 342.3 338.1 E 334.6 Então apesar de ser compacta Olha que ela para aberta Porque acaba a munição Apesar de ser compacta Ela tem um fps Considerável Porque geralmente As pistolas compactas Principalmente de outras marcas Elas dão em média 300 né FPS E essa aqui ficou em uma média Acima Está acima da média Ela chegou a quase 350 Uma média de 340 fps Claro Só 4 tiros Mas Vamos supor que uma média De 330 fps Para uma pistola compacta Está bem acima da média Ela tem um fps De muita Pistola GBB Sem ser compacta De outras marcas Então Pelo menos no fps É bem diferenciado Essa Glock Geração 5 Da WE O que mais? Acho que é isso Eu já fiz um vídeo Da Glock G17 Geração 5 É praticamente a mesma coisa Obviamente O que muda É o tamanho Então está aqui Para quem gosta De Glock Uma Glock Compacta G19 Geração 5 Da WE Está disponível Para venda No site Me segue Lá no Instagram Está na descrição Do vídeo Pode me chamar Também no Whatsapp Acesse o site Também está tudo Na descrição Do vídeo Chegou na minha mão Fiz o vídeo Aqui para vocês Tamo junto E até a próxima Tchau